Oi, eu sou Jéssica e vim mostrar pra vocês um pouco de cachoeira. E aí As pessoas são muito cativadoras, amigáveis. Elas te tratam de um jeito que você se sente mais próximo da cidade, se sente integrado aqui. Por ser uma cidadezinha pequena e bela, você percebe que todas as pessoas ficam bem próximas umas das outras. Ficam sentadas na porta de casa, conversando, vendo seus filhos brincarem. Transbordam pra você uma grande energia, você sente aquele climazinho de interior. Música Esse jeito de fazer com que você faça parte do lugar é incrível e com certeza me faz sorrir. Na verdade, me fez sorrir. Música 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 Música